Fala, YouTube! Você gosta de filmes profundos? Então fica aí que já vamos pensar sobre mais um filme assim. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, YouTube, no episódio de não esqueçar sobre A Ghost Story, um filme dirigido e escrito por David Larry, estrelando Casey Affleck e Rooney Mara. Antes de começar esse vídeo, eu tenho dois avisos aqui pra você. O primeiro é que ainda dá tempo de participar do concurso de 10 mil inscritos do canal Abaixo da Crítica. Você pode ganhar aí, neste concurso, uma camisa da Chico Rei, da temática de cinema. Então corre aqui no caixa do YouTube se você ainda não participou do concurso. Vai ser no máximo até amanhã, na segunda-feira. Então deixa lá seu comentário, participe. E antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todo dia. E claro, se não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então a Ghost Story acompanha a história de um casal interpretado pelo Casey Affleck e pela Rooney Mara e como a Rooney Mara reage após a morte do Casey Affleck e como o Casey Affleck reage após a sua volta ao mundo como um fantasma. É um fantasma bem esquisitinho mesmo. Isso foi dirigido pelo David Larry, que foi responsável por um filme independente de 2013 e por Pete's Dragon no ano passado. E realmente tem uma visão muito autoral aqui dele presente nesse filme. Esse filme me lembrou, em muitos aspectos, o Mother, o Mãe, filme de Darren Aronofsky. Mas diferentemente do Mother, que é um filme que tem uma história muito abrangente, lotada de metáforas com vários significados, levando a uma história maior. Esse filme é extremamente pessoal, eu senti. Esse filme que eu achei muito mais emocionalmente impactante, porque apesar de ele ter um nível abaixo, a mais na sua narrativa, não é o foco principal da história, o que a história de fato é. Mas eu achei muito mais pessoal, muito mais direcionado, com um escopo muito menor. E eu achei que nesse ponto funcionou muito bem, particularmente. Eu gostei demais dessa abordagem do David Larry, que começa a partir da cinematografia do filme, que é construída por ele, de forma que o filme tem o aspecto 1x3x3x1. Então é quase um 3x4 lá, com as bordas arredondadas. O que sempre leva o seu olhar para o meio da tela, onde realmente está passando toda a ação principal ali, ou talvez em vários momentos a falta de ação. e é ajudado também para uma cinematografia que é bastante lavada, em tons bem macios, tem quase uma característica meio polaroid, meio super oito, uma questão de filme mais antigo, que parece aqueles filmes das primeiras máquinas de gravar, VHS que a gente tinha na década de 70, década de 80, que parece que foi encontrado por alguém depois de muito tempo. Então tem aquele aspecto muito pessoal, que parece que o David Larry fez esse filme como uma terapia para ele mesmo, e foi algo que inclusive ele abordou algumas das entrevistas, que esse é um filme extremamente personalizado para o que ele estava sentindo após uma mudança que ele teve de casa, que ele saiu de Dallas com a mulher dele para morar em Los Angeles. E nesse aspecto eu acho que o David Larry conseguiu construir uma história que é extremamente potente no quesito emocional, através de movimentos muito minimalistas, uma abordagem muito bonita realmente, para temas muito complexos, como o luto, como o amor, e na minha percepção, a vida em geral do ser humano, dando um significado a ela ou não, e realmente a cinematografia ajuda muito nisso, é um filme extremamente bonito, é um filme muito bem construído, os planos são muito bem pensados, o filme é todo estruturado realmente para manter o seu foco, exatamente nos pontos que ele quer que você tenha naquele momento, o que é muito importante, porque é basicamente um filme visual, tem pouquíssimo diálogo aqui nessa história, e o diálogo que tem é meio que mais contextual do que mesmo para fazer um serviço à própria história, é um filme que poderia ser mudo e perderia pouquíssimo do seu impacto. Nas atuações aqui, o Casey Affleck está fantástico, ele passa 90% do filme com a cabeça coberta, como esse fantasminho esquisitinho aqui, e somente com a sua presença corporal, com seus movimentos na câmera e com seus gestos, ele consegue te trazer tanta muita emoção e muito impacto, realmente é um ator que tem uma presença de tela muito legal, é um ator que geralmente é muito sutil, e eu acho que fica ainda mais evidente nesse papel, em que ele basicamente consegue transmitir todos os pensamentos dele, toda a emoção que ele está sentindo, de forma muitíssimo, muitíssimo sutil. A Rene Maher também é uma atriz excelente, ajuda muito na performance do Casey Affleck, porque ela igualmente, como seu parceiro, é uma pessoa que consegue não ser tanto cheia de bravata, e com atuações de Oscar, cenas com monólogos gigantescos, e atuações muito realmente cheias de teatricidade, é uma atriz bem contida, mas que ela consegue exatamente te passar aquilo que o diretor queria que ela passasse, não sei se isso faz sentido, é uma atriz muito precisa nos seus papéis, e esse aqui não é diferente, ela realmente consegue conduzir muito bem a atuação do seu personagem ao longo do filme. O roteiro é onde você vai amar, ou você vai odiar esse filme, porque como eu já disse, esse filme tem uma camada abaixo da história principal, a história principal é quase inexistente, muita gente vai achar esse filme extremamente chato e tedioso, mas eu praticamente fui muito impactado por esse filme, achei ele muito emocionante, é um dos filmes mais tristes que eu vi desse ano, e realmente ele conseguiu me atingir em um nível muito pessoal, quando eu captei um pouquinho do que o diretor estava tentando passar, pelo menos na minha visão, inclusive eu vou fazer um vídeo de spoiler sobre esse filme com certeza, eu devo gravar logo em sequência, então se você está vendo essa crítica aqui no domingo às 7 da noite, o spoiler deve sair às 7 e meia no máximo, mas eu achei que o Dave Law foi extremamente eficiente nas suas escolhas, eu achei que ele realmente conseguiu construir um filme que é muito artístico sim, mas eu não achei pretencioso, ele conseguiu se utilizar de imagens e contar a história de maneira visual, mesmo assim conseguiu te passar uma mensagem muito profunda, que é algo que eu achei extremamente bem feito. Tem uma sequência ou outra no filme que eu achei um pouquinho desnecessária, talvez um pouco alongada demais, talvez em algum momento o estilo passou por cima da substância um pouquinho, mas toda vez que eu sentia que isso estava acontecendo, o Dave Lawyer logo logo resgatava, é o meu pensamento que o filme estava andando no caminho certo, especialmente num momento do filme que ele começa a brincar com a nossa perspectiva de tempo, esse momento que eu achei fantástico no filme, foi onde o filme me ganhou, onde eu estava meio duvidoso assim, ah, será que eu gosto, será que eu não gosto, esse filme também é abstrato demais, não tem muito uma história, mas a partir do momento que ele começou a abordar as questões de temporalidade, de percepção do tempo pelo personagem do Casey Averick, eu achei que foi fantástico, eu adorei a maneira como o Dave Lawyer fez isso, deu um dinamismo maior à história, que estava bastante parada, e conseguiu de forma bem suave, passar uma mensagem que é extremamente complexa sobre a vida em geral. Então, A Ghost Story, para mim é um filme artístico que eu adorei, eu gostei inclusive mais do que Mother, me crucificem, mas eu particularmente achei esse filme excelente, e ele vai receber a nota 8,5 por isso. Então, esse é o YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha que ajuda bastante, o Ultrassé, a inscrição do mais que está a ver com o mundo do cinema, e esse comentário se você gostou de A Ghost Story, se você não gostou, eu trouxe muito o vale desse YouTube, até a próxima, não esqueça de conferir daqui a uns 20 minutos, meia hora, o vídeo de spoilers desse filme. Então, esse é o YouTube, até a próxima. Tchau, tchau.